Bom, então pra festejar as pessoas que estão aqui pontualmente na nossa live, que agora vai acontecer toda semana às 8 horas aqui no Instagram, eu vou começar primeiramente dando boa noite, boas-vindas e antes de qualquer coisa eu queria dizer que esse é o momento pra gente trocar, pra gente crescer, pra gente amadurecer, que eu chamo de maturidade fashion ou maturidade de estilo. Ninguém chega ao seu ideal de estilo do dia pra noite, então toda essa troca, toda essa busca, toda essa procura por informações, ela é sempre muito válida, por isso se inspirar, trocar, perguntar é realmente algo que acrescenta muito e é isso que a gente vai fazer daqui em diante, tá? Vou começar aqui com as perguntas que vocês me mandaram, espero que quem mandou essa pergunta esteja aí, porque eu não posso esperar mais, já são o quê? Já são 8h02 e eu não quero me estender muito, né, pra começar, pra prestigiar vocês que estão aqui. Então a primeira pergunta que eu vou responder aqui, que me mandaram hoje, foi o seguinte, Tenho medo de ousar nas cores e não gosto de estampas. Como arriscar? Tem dicas mais práticas? Eu achei super interessante essa pergunta, porque a primeira coisa que a gente fala quando a pessoa quer sair do senso comum, do lugar comum, é apostar em estampas. Só que nem todo mundo gosta de estampas e tá tudo bem, assim, eu mesma não sou a maior fã do mundo de estampas, não. Então, uma dica super legal é, obviamente, seguir na ideia das cores que ou você mais gosta ou são as cores da sua paleta. Ah, mas eu não sei a cor da minha paleta. Tudo bem, tá normal. Eu sei a cor da minha paleta, mas isso não define absolutamente nada do meu dia a dia. Eu só utilizo as paletas, né, as cores da minha paleta de forma, assim, mais rígida. Quando eu sou um destaque de alguma coisa, sei lá, no dia do meu casamento, no dia, sei lá, que eu vou receber uma homenagem, alguma coisa nesse sentido. Fora isso, isso não me limita e eu acho que não deve limitar vocês. Então, eu, uma coisa que eu acho super legal da gente trabalhar, que é uma coisa mais técnica, quem fez a consultoria de imagem, consultoria de estilo vai saber, mas é uma dica que, de uma forma bem simplista, claro, né, porque a gente não tem nem tempo, nem espaço pra isso aqui, eu quero compartilhar com vocês, que é a ideia do círculo cromático. O círculo cromático, né, que é aquela, todas aquelas cores que a gente conhece, é só pesquisar no Google, Pinterest, em qualquer lugar vocês tiram aí essa imagem do círculo cromático. Essa questão das cores, assim, existe muitas, existem muitas teorias, existe quase que uma fantasia em cima disso tudo e tem até um livro muito legal que se chama Psicologia das Cores, que fala como o poder, né, que a cor exerce em cima da nossa emoção e da nossa razão. É um livro grosso que fala em detalhes sobre cada uma das cores, por isso o que eu vou trazer aqui vai ser muito raso, perto do que a gente pode falar de cores. Mas uma dica bem legal, já voltando aqui à pergunta, é o seguinte, quando você quer aparentar, né, se demonstrar aí no seu círculo, no seu meio, no seu contexto, de uma forma mais moderna, um pouco mais marcante, com mais personalidade, aposte nas cores complementares. O que são cores complementares? Aí eu vou precisar que vocês vão lá no Google e tirem aí o círculo cromático e aí vocês vão ver que cores complementares são as cores que estão opostas uma à outra. Então, por exemplo, uma cor que é, uma combinação que é de uma cor complementar é o vermelho e o verde. Quando a gente faz esse tipo de associação dessas duas cores, a gente não passa batido, a gente passa uma imagem de poder, a gente passa uma imagem de modernidade. Isso é super interessante, obviamente vai depender ali do seu contexto, do seu ambiente, mas acima de tudo do seu estilo, se combina com você ou não. Por outro lado, tem ali a questão da combinação das cores análogas. O que são as cores análogas? São as cores uma do lado da outra no círculo cromático. O que significa que aí a gente vai ter um contraste menor. O que significa também que a gente vai ter composições ou combinações um pouco menos marcantes, um pouco menos agressivas, digamos assim. Então, é o tipo de combinação que as pessoas que não têm muita coragem de ousar começam ousando, né? Então, por exemplo, é quando a gente pensa nas cores da lateral. Então, verde e azul é uma sequência no círculo cromático, por isso tem baixo contraste, o que impacta menos no visual. Mas traz uma informação super elegante, super sofisticada e funciona muitíssimo bem também, a depender da imagem que você quer projetar. Por outro lado, se você quiser chegar chegando, assim, por conta da ousadia mesmo, no fashionismo mesmo, é apostar na tríade, que são os pontos extremos de um triângulo. Então, o círculo cromático vai girando, vocês vão encontrar essa figura aí no Google pra entender isso melhor. Então, essa tríade é a junção de três cores, são três cores bem contrastantes e por isso mesmo é um visual bem mais... é quase disruptivo, assim, sabe? É muito legal a gente ver isso muito em eventos de moda ou pessoas que têm mais... um pouco mais de familiaridade com isso e tudo mais. Agora, se você é clássica das clássicas, não gosta de inventar muita moda, quer ser elegante, quer ser discreta, quer ser quase que minimalista mesmo em termos de cores, aí a ideia é apostar no monocromático, que é um bloco só de cores, que não precisa ser exatamente do mesmo tom, pode ser um tom sobre tom, né? Muita gente fica em dúvida, ah, o monocromático tem que ser a mesmíssima tonalidade da cabeça até os pés? Não precisa, o monocromático é muito essa questão da junção dos tons, mas tem que ser sempre o mesmo tom, variações do mesmo tom ou mesmo o efeito todo blocado. E aí eu já vou até me antecipar em outra resposta, então só pra fechar, né? Pra não ficar confuso. Ninguém é obrigado a gostar de nada, né? Como diz a Camila, eu sempre gosto de falar, a gente só é obrigada a pagar os boletos. Fora isso, a gente não é obrigada a nada, mas o saber liberta. Então, saber alguma informação mais técnica, ainda que seja de forma mais rasa, pode ajudar a gente a projetar exatamente a imagem que a gente quer ou a evitar imagens que a gente não quer passar. De repente, você não quer passar uma imagem de ousadia, né? Num ambiente de trabalho, às vezes você quer passar uma imagem um pouco mais clássica, mais discreta. Ou, por outro lado, você tá num ambiente super criativo e precisa passar uma imagem um pouco mais viva, um pouco mais dinâmica e não quer passar uma imagem muito, né, assim, discreta, que pode ser considerada no seu contexto aí como algo mais sem graça ou mais sem vida e tudo mais. Então, vocês percebem como que com um pouquinho de conhecimento a gente consegue manipular as cores super a nosso favor? Eu sou super fã, incondicional mesmo, dessa questão das cores. E olha que eu fui descobrir isso pra mim recentemente, assim, tem uns 3 ou 4 anos que eu aderi mais às cores. Lançar a mão das cores não significa lançar a mão de estampas, porque foi a pergunta especificamente, ela não gosta de estampas, então ela não precisa utilizar as estampas. Agora, se você quer começar a utilizar as estampas, não sabe como, tem medo de ousar, tem medo de ficar cafona, hoje mesmo uma pessoa mandou uma perguntinha assim, como usar estampa de bolinha ou estampa xadrez sem parecer toalha de mesa? E eu ri, sabe por quê? Porque a saia que eu fui trabalhar hoje, do Nalida com a Anitta, vocês devem ter visto, ou quem não viu, e depois dá uma conferidinha aí no meu feed, é a estampa Vichy, né, que é aquele quadradinho preto e branco, assim. E eu lembro que uma das primeiras vezes que eu usei, a minha prima falou assim, nossa, tá igualzinha a toalha da mesa da casa da sua irmã, e na minha irmã tava uma toalha de mesa exatamente da mesma estampa. Ou seja, isso pode acontecer, mas isso não é um problema, eu acho que isso tá muito mais dentro do que a gente cria, o preconceito que a gente estabelece, do que qualquer outra coisa, assim. Quantas e quantas vezes você... a gente encontra estampas de bolinha aí em tudo quanto é coisa, inclusive em touca de cabelo, e a gente não associa a isso, eu acho que é uma bobagem, é se limitar por coisa muito pequena, e as estampas, as cores, enfim, a moda tá aí pra nos libertar, pra fazer a gente ir mais longe, pra... pra realmente a gente colocar pra fora o que a gente sente, o que a gente quer, né, e que tá aqui dentro. Mas, se você quer começar a apostar nas estampas, mas não sabe como, comece apostando nas estampas clássicas, que são as estampas de bolinha, que são as estampas florais, as estampas xadrezes, as estampas listradas, e a estampa animal print. Aí você me pergunta, gente, mas animal print é estampa clássica? Pois é, vocês acreditam que é? Virou um clássico. Ah, mas eu não tenho coragem de ir com o look todo de animal print, pro trabalho, pra uma festa, pro, sei lá, o batizado de fulano de tal. É claro que você não precisa, né? A ideia é, de repente, começar a apostar nos acessórios, no sapato, numa bolsa, num cinto. Funciona super, dá uma baita de uma elevada no visual, e você já tá agregando ali uma informação de moda bacana, ainda que seja no detalhe. Então, essas são as cinco estampas clássicas, que se for pra começar exercitando, eu sugiro que seja com elas, e aí depois disso é brincar mesmo, é fazer até mix de estampas, que é muito rico, traz muita informação de moda, é muito atual e tudo mais. Aqui tem uma pergunta, que é, como usar cintos pra finalizar o look, mas sem pesar? Tem algumas perguntas que chegam, que elas demandam uma demonstração, assim. Então, aqui eu fico um pouquinho mais limitada nesse ponto, mas eu posso falar, né, de uma forma mais geral. Eu gosto muito de cintos forrados de tecido. Eu acho que eles ficam extremamente elegantes, arrematam uma produção de uma forma muito sofisticada. Se for da cor da roupa mesmo, eu acho, assim, o luxo do luxo do luxo, assim. É uma forma de arrematar, que é muito sutil, mas, assim, que é naqueles pequenos detalhes que fazem a diferença. Mas não só da mesma cor da roupa, diferentes cores, assim. Então, eu acho muito legal cinto de tecido, eu acho que realmente um cinto encapado funciona muito legal. E é bacana a gente pensar que várias das roupas que a gente tem no guarda-roupa já vem com algum cinto. Então, é tirar aquele cinto daquela peça original e utilizar em outras peças, sabe? Isso é abrir um pouquinho a mente e ir um pouquinho mais longe, assim. Então, como eu não posso aprofundar muito nessa pergunta por conta da dificuldade mesmo de uma live, eu acho que a ideia é essa. Se a ideia é não pesar, apostar em cintos que sejam aproximados da cor das peças, assim. Então, vamos supor, ah, mas a minha peça, o meu vestido é estampado com flores. Então, aposte um cinto com o fundo da sua estampa. Ah, é uma estampa azul marinho com flores clarinhas, sei lá, rosinha, off-white. Então, aposte na cor ali do fundo da estampa, porque aí, com isso, você vai ter aquele arremate, vai ter a cintura demarcada, mas não vai ter aquele corte na região da cintura que a gente cria dois blocos e é isso que causa muito efeito de achatamento, né? Então, vai atender aí a dois, três efeitos interessantes de uma tacada só. Coturnos combinam com mulheres de 40 anos? Gente, por que não? Né, eu poderia aqui elencar uma série de mulheres de 40 anos, de 50 anos, de 60 anos que usam coturno e, né, assim, isso aí é fácil de buscar na internet. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve de imposição na sociedade porque eu acho que é muito mais importante de pensar se o coturno combina com você, com o seu estilo ou com a sua idade, entende? Eu recebi uma outra pergunta também que eu já até adianto aqui que essa pessoa me perguntou assim pessoas mais velhas podem ter cabelo grande? Ou melhor, pessoas acima de 40 anos podem ter cabelo grande? Acho que foi isso. E aí, eu devolvo a pergunta porque a questão toda é o cabelo grande combina com você? Combina com o seu momento? Combina com o seu contexto social, profissional, pessoal? Se combinar, tá tudo bem porque tem que ter a ver, tem que ter relação é com o seu estilo, não é com a sua idade porque a idade é um mero detalhe, assim a nossa forma de viver a vida os nossos contextos, onde a gente trabalha onde a gente convive as pessoas que estão ao nosso redor como a gente quer ser vista como a gente gosta de se vestir tudo isso determina muito mais do que apenas um elemento que é o elemento idade, tá? Então, assim, dificilmente vocês vão me ver aqui falando que determinada roupa, determinado corte ou determinado, sei lá, acessório não funciona pra alguém de idade X porque eu acho que isso tá muito mais dentro, né da pessoa, alinhado com o seu estilo do que uma imposição ou uma regra externa. Como iniciar um guarda-roupa funcional com peças coringa? O tal do minimalismo. O que eu posso dizer é que não existe um guarda-roupa perfeito existe um guarda-roupa ideal pra cada um e cada um tem uma demanda cada um tem uma necessidade cada um tem um estilo e cada um tem um contexto mas eu seria hipócrita aqui de dizer que não existem peças que são quase que universais existem sim e pra mim algumas delas são a calça jeans, né não tem como fugir da calça jeans a não ser assim eu não gosto de calça jeans tão pronto ela não vai fazer parte do seu guarda-roupa ah, então qual tipo de calça jeans se eu quero ter um guarda-roupa mais enxuto mais minimalista então aposte numa calça jeans sem muitos recortes sem lavagens porque é uma é uma é um modelo, né um tipo de calça jeans que tende a durar aí toda uma vida é atemporal é clássico e funciona com toda e qualquer composição que a gente fizer outra peça super importante super útil é o blazer aí vocês falam ah, mas o blazer é mais pra quem trabalha de forma mais séria mais sobre não é o blazer pode pode variar e inovar em cores em modelagem em composições então por exemplo um blazer preto com uma calça em alfaiataria cinza realmente é uma produção bem séria bem sisuda agora um blazer amarelo com uma camiseta divertida de banda e um shortinho rasgado isso aí é um look extremamente despojado jovem e completamente oposto um do outro então assim não é exatamente a peça que vai definir o seu estilo ou ou vai limitar o seu uso uma camiseta básica camiseta básica e aí eu falo camiseta básica que pode ser pra ir na padaria que pode ser pra ir trabalhar embaixo de um belo de um terno ou pode ser como uma sobreposição com uma alcinha e tudo mais então assim realmente uma camiseta básica vai funcionar pra todo mundo um vestido preto né eu costumo dizer que o vestido preto por mais estranho que pareça o vestido preto é uma tela em branco uma tela em branco onde a gente pode pintar né pintar o que a gente quiser a gente pode colocar acessórios mil a gente pode utilizar terceira peça um colete um kimono um cinto bem legal então é uma peça que agrega muito e funciona inclusive naqueles dias que a gente tá sem inspiração sem ideia do que vestir todas essas peças inclusive tem muitas peças assim que funcionam nesse sentido então eu nem vou entrar muito nesse detalhe porque primeiro tem muito conteúdo sobre isso lá no canal e segundo que eu acho que a gente já conseguiu passar um pouco aqui a informação né em torno dessa pergunta de que maneira o estilo pode trazer autoconfiança a mulher essa é uma pergunta muito da maravilhosa gente muito porque é o seguinte é super interessante eu vejo atendendo tantas pessoas como eu já atendi fazendo a consultoria de estilo e consultoria de imagem eu recebi algumas mulheres que algumas por exemplo que tinham esse tipo de dúvida esse tipo de problema às vezes elas não trabalhavam cuidavam só dos filhos ou então assim tinham parado de trabalhar depois que tiveram filhos e aí elas falavam o seguinte ah eu não tenho contexto para me vestir bem eu não tenho contexto para ter um sapato de salto ah eu nem uso mais esse tipo de roupa o que acontece? o que a gente veste o que a gente coloca é como a gente comunica como a gente quer ser lido pelo mundo é mais ou menos isso é uma linguagem assim como a gente fala português, inglês, espanhol a gente está falando uma língua com a nossa vestimenta ou seja quando a gente se veste a gente está comunicando algo para o outro isso aí é quase que senso comum quase todo mundo já sabe mas o que muita gente não sabe é que quando a gente se veste de determinada forma como por exemplo a forma como a gente acha ideal a gente passa a transformar o novo comportamento a gente passa a ter mais segurança a gente passa a ter mais autonomia para decisões para definições enfim a questão de se vestir bem de se cuidar e isso inclui cuidar do cabelo cuidar da pele cuidar da maquiagem e acima de tudo cuidar da vestimenta ela proporciona sim um fator externo uma modificação uma transformação externa muito grande mas acima de tudo uma mudança uma transformação interna absurda imensurável e aí aquela frase eu acho que até falei isso aqui na outra live aquela frase super famosa que tem aí e que é a mais pura verdade diz muito sobre isso aqui vista-se para o cargo que você almeja e não para o que você tem porque com isso você vai ter mais segurança você vai ter mais discernimento você vai ter mais jogo de cintura você vai ter mais você vai ser mais dona de si é basicamente isso então essa questão do autoconhecimento que é muito da ideia de saber o que funciona para mim o que que eu gosto se eu vou peitar isso é faz com que a gente né tenha uma segurança tão grande no que a gente veste que a gente passa a convencer as pessoas eu lembro de tantas e quantas vezes no passado assim eu já muito segura da minha forma de vestir eu escolhi determinada peça determinada roupa já tendo 100% de certeza que eu ia dividir opiniões mas eu não me importava porque eu estava satisfeita sabe e muitas dessas vezes eu mesma me surpreendia com o impacto positivo que foi mesmo sabendo né que a gente pode dividir opiniões e tá tudo bem assim porque eu acho que é o que importa mesmo é o que a gente tem de vontade de interesse é e eu entendo muito bem que as pessoas ficam assim com receio de ah mas se eu fizer isso as pessoas podem não gostar e eu aí nesse caso eu vou me sentir péssimo eu não vou ficar à vontade não é o como eu gostaria de estar ou como eu gostaria de estar me sentindo daí porque eu bato tanto na tecla de que você deve correr atrás se informar se inteirar entender o seu próprio estilo porque quando a gente tem isso né muito certo muito definido muito bem desenhado delimitado delineado acabou não tem pra mais ninguém assim a gente realmente se basta a gente realmente se banca sabe e aí já me antecipando aqui numa outra pergunta que é até uma das próximas aqui que é como então eu posso descobrir o meu estilo como eu posso né definir o meu estilo como a gente pode né encontrar buscar chegar mais próximo do nosso estilo exatamente assim a primeira coisa é a gente se olhar no espelho assim se entender realmente fazer uma leitura da gente mesmo e quando eu tô falando isso é se observar com as suas escolhas natural e espontaneamente assim toda vez antes de sair de casa seja no dia a dia pra ir pro trabalho seja no final de semana seja pra ir pra um evento social o que quer que seja observe observe o que você veste naturalmente o que você espontaneamente se propõe colocar se você gosta daquilo ou se não porque as vezes a gente tá se vestindo de uma forma que a gente odeia ou por outro lado a gente se veste sempre com as mesmas festas porque são peças que a gente ama então tudo isso vai desenhando um pouco mais sobre o que é o nosso estilo além disso um segundo passo muito importante é busque referências isso é extremamente rico no sentido de te situar te contextualizar mas também de abrir a sua mente assim quantas e quantas vezes eu fui fazer alguma pesquisa pra sei lá um post no blog ou um vídeo no youtube pesquisando sobre determinada peça ou determinada tendência ou algo do tipo e só de ir vendo as imagens só de ir selecionando uma pastinha e tudo mais eu tive muitas ideias mas muitas ideias mesmo então é quase que um brainstorming mesmo essa ideia de buscar de pesquisar de de selecionar né de fazer sopaxinha e tudo mais esse é um exercício extremamente rico muito gostoso e que abre realmente a nossa mente além de ajudar a delinear não eu gosto desse estilo dessa atriz eu gosto desse estilo eu não gosto daquele estilo então vai norteando aí o nosso essa nossa jornada rumo a definição do nosso estilo outra coisa é abra o seu guarda-roupa e dê uma olhada quais são as peças que você mais gosta quais são as peças que não tem no seu guarda-roupa mas que você gostaria de ter ou quais são as peças que tem no seu guarda-roupa mas que você nunca usa vai delimitando quais são as peças coringas que te definem ou as que não te definem e com isso a gente vai né conseguindo é ter essa 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 coisa de forma mais palpável mais próxima da gente né e acima de tudo a ideia é do erro e do acerto é experimentar é testar é ver o que funciona pra si o que não funciona inclusive vai ao ar quinta-feira agora no canal um vídeo o mais longo da história comentei isso na live passada é o mais longo da história acho que ele tem 39 minutos gente mas eu posso garantir pra vocês que é uma escola tem uma escola lá dentro desse vídeo uma aula é um curso assim eu fiz uma análise dos meus 10 anos de transformação do meu estilo assim como que eu fui desenhando como que eu fui descobrindo o que que eu errei lá atrás o que que eu acertei o que que eu inseri o que que eu modifiquei o que que eu tirei o que que eu coloquei até chegar onde eu cheguei hoje que eu considero o meu estilo e eu tenho muita segurança com isso então é um é um é um vídeo que eu né dissequei mesmo assim todos esses itens todas essas análises eu quero muito que vocês assistam porque eu acho que isso vai clarear demais a vida de muitas pessoas e eu só trouxe esse exemplo aqui porque porque lá atrás não muito certa do meu estilo eu errei demais assim e eu errei de uma forma que eu não me arrependo de nada lá no passado mas nada mesmo porque estilo nada mais é né do que o seu gosto pessoal associado aí ao contexto e ao que você tá vivendo ali na época então assim minha época era outro meu contexto era outro então é eu queria saber brincar com os meus com meu estilo eu queria fugir um pouco do meu estilo x mas eu não sabia exatamente qual era o meu estilo x então eu tentava ir atirava pra alguns lados e às vezes não funcionava e tal então quando a gente tem isso mais desenhado de uma forma mais é clara na nossa mente qual é o nosso estilo a gente tem tanta segurança tanta facilidade de transitar por outros estilos sem perder a nossa identidade então assim isso só agrega pra gente porque é essa questão da fluidez de estilo de estilos ela é uma verdade é uma verdade assim absoluta mesmo quase ninguém é dotado de um único estilo normalmente a gente tem um estilo e um ou dois que né transitam ali juntamente com o nosso estilo determinante ou nosso estilo mais marcante e pra ilustrar o meu estilo determinante é o estilo clássico mas eu tenho uma pegada aí com o estilo romântico e uma pegada com o estilo moderno inclusive o look de hoje do Dona Alida foi uma pegada do estilo romântico bom vamos ver sobre a cartela de cores eu nem gosto de entrar muito nesse mérito assim se não for de forma direcionada onde a gente vai ter tempo de conversar mais sobre isso por quê? porque eu acho que a cartela de cores não deve nos limitar não deve assim o que que é o x da questão pra quem não sabe quando a gente descobre a nossa cartela de cores nossa paleta de cores a gente é quando usa algo mais próximo do rosto ou seja um brinco um batom uma maquiagem uma blusa um lenço né algo relacionado a essa parte do corpo se a gente coloca na nossa paleta certa a gente tende a ficar com o rosto mais é vicioso ficar com menos manchas ter uma aparência mais saudável ter uma sensação de menos olheiras menos manchas e tudo mais e se você não usa aqui nessa próxima dessa região do rosto alguma coloração que seja da sua paleta que seja oposta por exemplo você tende a ficar com uma cara mais descansada as imperfeições né se sobressaem mais é basicamente isso que acontece então assim daqui pra baixo nada importa calça cinto saia nada disso importa o que importa é daqui pra cima mas eu confesso pra vocês que trabalhando com isso há tanto tempo eu nunca me limitei nunca em adquirir uma peça ou em usar uma peça porque não era da minha paleta porque a gente pode fazer algumas compensações porque tem o batom tem a maquiagem a gente pode colocar um brinco um colar e mesmo que eu não coloque mesmo que eu não lance mão disso é se eu gostei eu uso sabe se eu vestir uma blusa se eu experimentei e experimentar é fundamental se eu vestir se eu gostei é e eu quis comprar eu comprei sabe nunca me limitou mais uma vez eu acho que todo o aprendizado toda a técnica que a gente aprende deve servir pra nos libertar pra nos impulsionar jamais pra nos limitar pra nos engessar vamos lá próxima pergunta essa é uma pergunta ótima a tendência agora é pele mais natural seria o fim do iluminador e do contorno assim quem sou eu pra né digitar essas essas previsões aí mas na minha opinião não é não é o fim a moda a vida né é muito cíclica as coisas vão e vem então assim é hoje não é uma forte tendência é uma maquiagem muito marcada inclusive eu tô amando essa tendência eu acho que assim o menos é mais o natural é o bonito o especial o único é o que nos diferencia né do resto então quanto mais natural pra mim melhor é óbvio que a gente usa assim maquiagem pra minimizar né eventuais defeitinhos ou coisas que a gente não gosta e pra elevar e maximizar coisas que a gente gosta na gente mas não muito além disso sabe a não ser assim que semana de moda onde a gente se permite tem quase uma licença poética né mas é em relação ao contorno eu já abolida eu nem tenho contorno pra início de conversa eu acho pesado é eu acho que cria um uma uma aparência realmente muito carregada e não é o meu estilo mais uma vez não é o meu estilo mas às vezes você tem um estilo mais sei lá sensual mais dramático talvez você goste e tá tudo bem assim mas realmente é uma tendência aí a minimizar o uso desse desse produto já em relação ao iluminador eu não acho que ele tá correndo risco não ao contrário o iluminador dá a sensação de um brilho dá a sensação de um glow e hoje tá muito em voga né essa essa moda da pele da maquiagem hidratada do glow é né desse brilho suave sutil e tudo mais então eu acho que o iluminador não tá correndo risco aí por hora eu acho que na verdade ele tá ele vai sofrer reformulações pra ficar cada vez mais natural inclusive já tem muito produto que é um hidratante com com a iluminação como por exemplo aquele scrub scrub não gente struggle struggle da maqui eu até comprei um recentemente usei pouco tempo poucas vezes ainda e adorei tem um da be young também que é muito bom que é um primer então é isso mas vamos ver né cenas dos próximos capítulos uma dica para plus size o que você pode orientar para uma gordinha estar bem vestida ó uma gordinha pode estar bem vestida vestindo exatamente o que for mais atrelado ao seu estilo né muito mais do que eu te falar aqui use isso ou use aquilo é você tem que vestir sei lá se você é do estilo mais clássico você vai fazer mais uso de alfaiataria se você é mais do estilo romântico você vai fazer uso mais de rendas de babados de cores suaves se você tem uma pegada mais esportiva mais casual você vai utilizar é muito tênis é mocassins lipom é peças com quase aquelas peças como se fossem segunda pele né que são peças assim bem confortáveis bem despojadas então assim mais do que qualquer coisa eu preciso dizer que você tem que entender o seu estilo ver o que funciona pra você mas de uma forma geral eu vou falar aqui algumas coisas que podem funcionar pra muita gente inclusive pra quem quer aparentar mais magra ou mais longe linha ou mais esguia né e eu sempre tenho muito cuidado pra falar isso aqui porque é muito complicado nos dias de hoje né muitas e muitas vezes às vezes eu não eu não trago algumas ideias ou pelo menos em determinados canais algumas sugestões pra moda plus size porque primeiro uma vez já me falaram ah você não é como você tá falando e segundo que às vezes eu não falo e falar mas isso você não fala você só fala pras magras é bem complicado tudo isso é só tô fazendo um desabafo aqui apesar de que né essa complicação surgir em 0,1% dos casos mas eu não posso deixar de mencionar que é um assunto delicado mas vamos lá técnicas né possibilidades pra pessoas que querem aparentar com menos volume ou mais longe linhas por exemplo fazer uso de looks monocromáticos extremamente útil extremamente funcional nesse aspecto se você optar por cores sólidas mais escuras então é sucesso na certa então o preto o marinho o verde musgo assim bem fechado um cinza que eu acho maravilhoso todas essas cores trazem assim um uma forma de contrair o efeito visual né o efeito visual óptico que a gente tem então tendem aí a deixar a gente mais alongado outra coisa super interessante é a ideia da terceira peça que cria aquele efeito de uma linha vertical então ó um colete um blazer pode ser uma jaqueta um kimono pode ser também de repente um colar alongado ou amarração de botões ou um zíper de fora a fora tudo que tem essa sensação de uma continuidade aqui no nosso tronco dá pra gente né uma ilusão é tudo uma ilusão de que a gente tem um um visual um pouco mais enxuto do que né normalmente é outra coisa super legal é que muita gente confunde é que tecidos estampados com fundo escuro desde que a estampa seja pequena né a padronagem seja pequena elas emagrecem e muito então assim tem um monte de gente que fala ah não posso usar bolinha porque bolinha engorda ao contrário se a bolinha for pequena e o fundo for escuro ela vai te emagrecer florais em fundo escuro por exemplo um tecido azul marinho preto cinza marrom tudo isso também a gente tem uma sensação de que é um pouco mais magra e um pouco mais alto além disso tem a possibilidade de usar sapatos com bico fino sapatos que sejam da cor da sua pele é sapatos com quanto mais pele a amostra mais a sensação de alongamento a gente tem então uma sandália de tira que seja da cor da nossa pele também ajuda muito e por aí vai então algumas dicas aí que podem ajudar de forma geral a todo mundo que queira é se apresentar de uma forma mais slim mais alongado um pouquinho mais alto inclusive como eu lanço mão de todas essas técnicas da consultoria diariamente na minha vida seja pra trabalhar seja no final de semana seja nos momentos de lazer o que for quem me conhece só pelas redes sociais quando vai me encontrar ao vivo fala nossa tipo quase uma decepção porque me acha menor entendeu então eu realmente lanço mão disso quase que diariamente na minha vida porque passou a ser automático eu passei a introjetar efeitos alongadores né efeitos que dão essa sensação de um visual ou de uma silhueta mais slim mais contraída e tudo mais então de forma natural espontânea eu acabo compartilhando com vocês isso diariamente aí nas minhas postagens nos meus looks vamos lá aqui ó é verdade que o sapato meia pata não é elegante eu achei isso engraçado mas assim agora eu vou falar uma opinião pessoal eu não gosto e eu já tive assim inclusive eu tenho um que eu até chamo de andaime que eu não me desfaço dele porque sabe quando eu tô com aquele vestido assim que tá enorme precisa fazer uma barra ele dá pra usar porque ele é desse tamanho tem uma meia pata desse tamanho mas eu particularmente não gosto mas é uma questão né de gosto pessoal não tem assim é ou não é elegante é ou é feio e tudo mais é mais uma questão de estilo mesmo não é o meu estilo já foi em algum momento mas não é mais como você vê o uso dos smartwatches atrapalha ou não o estilo? também achei essa pergunta super interessante e muito atual os smartwatches são aqueles relógios que as pessoas têm usado muito por aí de várias cores branco preto rosa já vi de várias cores que são os relógios onde a gente acompanha o celular através dele e eu acho muito engraçado assim porque eu me questiono muito eu me pego muito observando isso por isso que eu gostei super dessa pergunta fico me questionando assim se eu ganhasse se sei lá meu celular viesse com isso enfim o Luciano já até cogitou de comprar pra mim e tal mas ainda não quis aderir a moda né a facilidade digamos assim porque exatamente eu acho que não combina comigo então eu acho que sim tem que estar muito associado ao seu estilo aí a pergunta é atrapalha ou não o estilo? atrapalha determinados estilos como por exemplo o meu acho que quem tem um visual mais clássico ou um visual mais romântico não combina em nada mas se eu quiser fazer uso aí do meu da minha veia mais moderna com certeza vai combinar se eu sou do estilo mais casual mais esportivo também vai combinar se eu sou do dramático também vai combinar então eu acho que vai depender do seu estilo assim mas a gente tem muito essa coisa da sociedade que quanto mais a gente faz uso de determinadas coisas mais aquela coisa se torna aceita de uma forma geral né então eu acho que é o que vai acabar acontecendo com isso com o passar dos tempos né a pessoa vai estar lá extremamente elegante sofisticado num look chiquérrimo em alfaiataria e tal com um smartwatch e eu acho que vai fazer parte assim acho que a gente não tem muito como fugir disso não ah essa pergunta também é ótima é possível ficar mais arrumada usando uniforme? no meu caso a empresa forneceu apenas a blusa eu acho que sim pra início de conversa você deu sorte porque muitas vezes a empresa fornece tudo e é assim as vezes uma calça né eu lembro gente eu lembro que no colégio o sonho o sonho era estudar num colégio que podia ir de calça jeans eu lembro disso gente no meu não podia só de vez em quando determinadas sextas-feiras nananã e aí eu acho que o simples fato de você ter uma liberdade na parte de baixo já te traz muitas muitas possibilidades assim eu não sei se é permitido saia né o que é permitido se só pode calça se é permitido saia eu fico imaginando quantas possibilidades de saia mid saia plissada é saia rodada saia longa com cinto enfim tem muitas possibilidades com saia mas caso seja é proibido saia não sei talvez o ambiente seja assim eu acho que é muito legal a gente pensar nas grandes variedades de modelos e cores de calça né calça pantalona calça clochar calça jogging calça cenoura calça cropped calça calça cigarrete calça flare mesmo sem contar a variação de tecidos né pode ser um jeans tem tantas variações de jeans legais mas também pode ser pode ser tecidos mais nobres pode ser um linho né pode ser um tecido com acabamento mais legal por outro lado também dá pra pensar um brinco legal uma maquiagem bem feita penteados de cabelo gente eu gosto de bater nessa tecla porque muita gente não se atenta a isso penteados de cabelo são extremamente ricos pra transformar a nossa produção tanto no dia a dia de trabalho quanto no final de semana a gente tem mil possibilidades ah mas meu cabelo é assim assim assado não tem desculpa a gente sabe que hoje em dia do cabelo mais liso esticado de todos até o mais crespo de todos a gente tem inspirações e possibilidades soluções pra todos eles hoje a moda e a beleza estão extremamente democráticas o que é maravilhoso e abre muitas possibilidades né são muitos é um leque grande de opções que a gente tem pra se inspirar em tutoriais pra se inspirar mais uma vez nas referências então assim quem sabe um dia cada dia da semana um cabelo um rabo bem alto igual esse que eu fiz ou então um cabelo partido ao meio com o rabo bem baixo um coque despojadinho ou um coque mais certinho um cabelo semipreso com o resto aqui umas franjinhas puxadas aqui na frente ou cabelo todo solto partido ao meio com uma presilha tem muitas mas muitas possibilidades mesmo que a gente pode brincar pra elevar aí um pouco a nossa produção então assim apostar nos acabamentos né nas peças que vão compor apostar nos acessórios uma bolsa bem legal né por mais que a bolsa não fique com a gente o tempo todo ela diz muito sobre nós a gente chega com ela a gente sai com ela às vezes a gente vai almoçar com ela então agrega e muito a maquiagem e acima de tudo o cabelo ah essa eu já respondi que é o estilo de cabelo se o estilo de cabelo tem idade lembrando que o estilo de cabelo não tem idade o estilo de cabelo tem estilo né ou seja se você acha que tem uma pegada mais romântica mais sensual provavelmente você vai gostar de um cabelo longo de um cabelo grande que era muito meu caso mais do lado do romântico assim eu gostava das ondas aquele cabelão pra quem não sabe eu cortei 24 cm do meu cabelo eu fiz uma doação e depois disso eu nunca mais tive cabelo grande e foi assim a maior e melhor descoberta da minha vida me sinto outra me descreve me representa muito melhor muito bem esse corte de cabelo e eu vou até cortar mais inclusive tenho surpresa esses dias e mas eu acho que é isso assim por quê? porque o meu estilo é um estilo mais clássico que né nesse ponto aí tem muito do moderno aí nesse caso romântico pesou muito pouco ou melhor pesou muito até determinado momento da minha vida e estilo nada mais é do que é um burilamento né a gente vai evoluindo vai tendo essa maturidade de estilo o que é super normal e muito bem vindo porque é isso que traz essa segurança pra gente esse autoconhecimento né essa coisa muito forte na gente é como não ter pena de tirar não como não ter pena de usar roupas novas no dia a dia compro e fico meses sem uso ah gente vou falar eu já fui assim também eu já fui assim também mas não sei eu acho que eu virei uma chavinha de repente muito mais uma vez em relação àquela questão assim quando eu me visto de algo legal quando eu me visto de algo bonito eu passo sim uma imagem interessante para os outros eu passo uma imagem que eu quero realmente informar mas acima de tudo eu me sinto tão bem mas tão bem que quando a gente experimenta essa sensação eu acho que a gente nunca mais vai querer se privar disso então eu acho que é muito assim não perder a chance de experimentar não perder a chance de usar e com isso se acostumar e repetir e ver o quanto isso reverte a seu favor bom agora que é 8h50 já vou quase finalizando eu quero saber se vocês tem perguntas aqui eu vi que tem muita pergunta aqui para trás mas eu não sei se eu vou conseguir ler tudo para quem fica em casa e só vai no mercado e tal o que usar ah isso é muito legal também porque é o seguinte essa coisa do home office cada vez mais comum e é o futuro mesmo faz com que a gente tenha uma liberdade enorme a gente acaba que tem uma autonomia em termos de horário em termos de mil coisas né não precisa entrar nesse detalhe aqui mas não significa que a gente não tenha que ter uma postura mínima de trabalho e eu experimentei isso na prática esses dias eu fiquei alguns dias em casa no início do ano não sei se vocês lembram eu não estava trabalhando e aí eu só que eu não estava trabalhando fora eu estava trabalhando fazendo um curso em casa um curso do trabalho e fora do horário disso outro projeto meu então eu estudava e trabalhava o dia inteirinho e aí gente vários dias eu acordei e fiquei de camisola de camisola aí chegava a noite tomava banho e trocava por outro pijama era isso que eu fazia e aí eu fui percebendo que eu desenvolvia eu produzia eu produzia mas quando eu trocava de roupa quando eu me vestia tudo mudava absolutamente tudo mudava meu ânimo mudava minha organização mudava então a gente tem que ter sim uma postura mínima de trabalho uma estação de trabalho onde você consiga minimamente se isolar do resto da casa da televisão da confusão se você tiver filhos morar com muita gente em casa vestir uma roupa para trabalhar ainda que seja em casa é muito importante assim já deixa separado deixa assim três lookzinhos que você acha que são looks que tem conforto mas que tem uma apresentação mínima porque de repente você pode ser chamado num FaceTime num Skype e você né não tem que se preocupar então passa um protetor com cor um blushzinho batom já tá ótimo coloca um óculos aí que vai ficar super 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 estiloso vamos lá é acha que ser básica pode ser ruim em algum momento? de jeito nenhum ser básica não é sinônimo de ser sem graça muitas pessoas confundem isso por exemplo no meu look de sexta-feira Dona Alida depois vocês vão lá conferir que foi uma calça jeans uma camiseta uma camisa uma camisa e um mocassin eu tava quase básica naquela produção assim é basicamente basicamente básica é ótimo né é praticamente básica naquela produção e foi o meu look mais curtido dos últimos sei lá três meses é o que só prova que é ser básico né ser simples ou ser minimalista não é nenhum problema ao contrário é uma super tendência e eu acho que o que vai fazer a diferença são os detalhes mesmo então assim eu tava com uma calça jeans quer coisa mais básica do que uma calça jeans? eu coloquei um cinto de outra cor que deu um detalhe né é o mocassin poderia ser qualquer mocassin mas eu escolhi um mocassin metalizado que já dá uma graça maior então é pensar nos detalhes pra diferenciar o seu básico desse lugar comum que talvez você tenha medo é ó eu acho que amarelo eu acho amarelo lindo mas acho que não combina comigo por ser negra o que devo fazer? bom primeiro que na na questão da colorimetria muitas vezes quando a gente não gosta de uma cor é porque no fundo no fundo a gente tem um feeling de que aquela cor não é pra gente mesmo mas por outro lado pode haver uma surpresa enorme e a cor ser exatamente a nossa assim é é extremamente interessante você observar como as pessoas reagem a determinadas cores em você toda vez que eu coloco azul as pessoas falam que eu tô muitíssimo bem azul e verde é todas as vezes que eu coloco azul e verde as pessoas falam que eu tô muitíssimo bem com aquelas cores se são da minha paleta ou não não importa se eu gosto e ainda surtiu um efeito legal nas outras pessoas tá tudo bem então por outro lado se eu não gosto de determinada cor como por exemplo amarelo não use você não precisa usar embora eu acho que fique muito bonito em cores contrastantes eu acho muito bonito mesmo mas eu particularmente também não gosto muito de amarelo mas eu não gosto de amarelo porque eu tô amarelo né então pra mim não funciona mesmo quem tem corpo ampulheta qual a calça ideal? ótimo essa é uma pergunta super interessante inclusive é o meu corpo o corpo ampulheta é basicamente a mesma medida entre os ombros né a região do peito e o quadril com uma cintura um pouco mais marcada um formato meio que de violão ou oito que a gente chama é normalmente são coxas mais volumosas um pouco mais projetadas mas não necessariamente assim a questão é que eu particularmente aboli quase que completamente da minha vida a calça skinny porque aquela calça que provoca um efeito de casquinha de sorvete sabe casquinha de sorvete? você fica assim tipo grande aqui e fininha aqui embaixo então esse tipo de calça que afunila muito não é o ideal pra o nosso tipo físico assim como não é o ideal também pra quem tem o formato de triângulo né quem tem um quadril mais largo que a parte de cima ou quem tem mais colote que inclusive foi uma das perguntas então modelos de calça super interessantes aí pra equilibrar a silhueta são a calça pantalona porque ela desce ali sem marcar a calça reta também é ótima a calça flare é a calça modelo universal favorece todo e qualquer tipo físico e da mesma forma uma saia que eu já não gosto já não curto tanto mais é a saia lápis mas a saia em ar a saia vazia a saia rodada todas elas favorecem muito o nosso tipo físico sem marcar e sem mostrar o que as vezes a gente não quer ah então finalizando aquela pergunta então o que vestir pra quem só vai ao mercado quem só fica em casa e quem vai ao mercado quem sabe uma uma pode ser até uma camiseta básica mas de repente uma camiseta básica que tem um detalhe um bordado ou então não se você não quiser preocupar com essas coisas né sei lá que possam incomodar ou alguma coisa do tipo uma camisa mesmo uma camisa as vezes uma camisa de um tecido que não é marrote uma calça jeans uma calça jeans stretch né que não fica te apertando que você vai sentar vai ter mobilidade pode sair já tá pronta ou mesmo sei lá de repente uma calça em montaria que tem um tecido muito confortável e aí você pode agregar aí uma camisa mais compridinha e tudo mais então acho que assim tem várias possibilidades especialmente pra quem quer um look mais prático pro dia a dia qual o segredo do cabelo sem um fio fora do lugar eu vou falar sobre isso a questão é gente eu sempre uso finalizadores pode ser um gel pode ser um sprayzinho aqui ele não tá sem um fio fora do lugar ele tá com vários fios fora do lugar olha aqui mas eu uso sempre um finalizador e aí eu arremato com um pente pequenininho assim pra colocar tudo no lugar mas chega determinado da hora do dia já tá assim ó daquele jeito né mas eu tô rindo sobre isso porque uma colega minha de Brasília a Silvia minha amiga ela falava que não via um fio do meu cabelo fora do lugar mas é esse cuidado desde sempre nada além meu cabelo tem frio como de todo mundo bom eu acho que eu vou ter que finalizar por aqui tá faltando um minuto pra gente acabar tô meio afobada aqui porque é muita coisa pra responder eu quero ler aqui e muita coisa pra falar mas vamos burilando isso com o passar dos tempos acho que essa live tente só a melhorar quero agradecer mais uma vez porque vocês são muito maravilhosos é extremamente empolgante o que eu faço aqui e não seria assim se não fosse porque vocês estão aí do outro lado tá obrigada gente boa noite até a próxima